Kiss me, kiss me, kiss me, flow, beats Take me, t-t-take me Bateu seis horas da manhã, é hora de levantar Meio tonto, perna bamba, nem consigo caminhar Chego no banheiro, me olho no espelho O reflexo calado que guardou muito segredo Preparo a refeição como faço todo dia Come e me preparo pro treino na academia Essa é a rotina e esse é o roteiro De um filme repetido, mas quem vive é verdadeiro Entre ganhos e perdas, tento me encontrar Entre erros e acertos que eu vou me destacar Ninguém nasceu gigante, ninguém subiu o morro Sem passar por obstáculos pra chegar até o topo Kiss me, kiss me, if I be with your love And let me let the boys out Take me, t-t-t-t-me, wanna be a victim Me abraço com a vitória e a beijo com o amor Game over pra você que me chamou de perdedor A pergunta em questão, devastou com o tornado Existir por existir ou viver pra ser lembrado Essa porra bateu forte e não saiu da minha cabeça Me tirou daquela jaula que mantinha a mente presa O mundo gira, gira o mundo e o jogo virou Levanta da cadeira, só você que não notou Juntei o meu dinheiro pra montar a minha dieta Mudei meu pensamento, o foco agora é de atleta Eu tive meus motivos pra mudar o meu destino Pequeno e solitário fui seguindo o meu caminho Abalos e batalhas transformando água em vinho E se morrer por isso, pode crer, vou tá sorrindo Abalde essa porra que agora tô no topo Arrepia a espinha lembrando de cada esforço Kiss me, kiss me, if I be with your love And let me let the boys out Take me, take me, take me, wanna be a victim Loco, tanto soco que levei quando era novo Os gritos de socorro já saiam meio rouco Tive decepções, eu já fui humilhado Muita mina olhava torto quando tava do meu lado Você não lembra como eu dos fatos adormecidos Você não sonha como eu, pois não foi o atingido Sei que todos envolvidos no fracasso e na vitória Vão estar só ao seu lado se no fim vier a glória Não me olhe desse jeito, cê não tá em minha pele Sua inveja não alcança, a maldade não me fere E o sangue das feridas que jorravam estancaram E aqueles que caíram bem mais fortes levantaram Já tive uma relação que fodeu com minha vida Sangue, suga, desgraçada, abrindo mais a ferida Mas o jogo virou, não é mesmo vagabunda Cê me olha com saudade e hoje chuto sua bunda Kiss me, kick you kiss me If only I'm gonna love you Let me let the boys out Take me, take me, take me, wanna be a victim Ready but I'm not sure now Looking at the cabeça, we'll be a victim Yeah I'm gonna love you Your touch and paraste AST FAVOREMAS Supernaturais Extraterrestrial Se inscreva no canal.